Opinião com Quirino Ribeiro Bem minha gente, eu fico a me perguntar que valores são esses que temos nos dias de hoje? Professores são surrados e ameaçados em sala de aula. Comerciantes são ameaçados por traficantes e assaltantes. Muitos têm que fechar os seus estabelecimentos pelo medo que impera. Grades em todas as nossas janelas, nas nossas casas, cerca elétrica em função dos ladrões, portas absolutamente trancadas. Crianças que morrem de fome são crianças vítimas de, pensa bem, pedófilos. Pedófilos de cabelos brancos, às vezes pessoas idosas e molestando crianças. Corrupção, mensalão, petrobrás, regalias em presídios. O cara que não leva vantagem é tratado como otário. Não, aquele cara é um otário. Aí o cara se não paga suas dívidas, ele é o bobo. O bobo porque ele está pagando dívidas e tal e vai por aí afora. Os jovens ausentes, os pais ausentes, as crianças sem ter contato com a família e assim os valores vão sumindo. Nós precisamos achar uma maneira de voltarmos a dar valores àquilo que nós temos de formação, de ética, de moral, de cívica. Nada disso se faz mais. Então o que é que se vê? É absolutamente valores que eu jamais pensaria em tê-los no meu dia a dia. Afinal eu pergunto, que valores são esses? É isso aí minha gente, um abraço e eu volto amanhã, se Deus quiser. Sempre em nome das reunidas. Um abraço, até lá. Opinião com Quirino Ribeiro